Fala galera, tudo bem? Olha só, finalmente vamos falar sobre o que é mais poderoso, mais poderoso, o que vem servindo pra mim aí nos últimos 15 anos, vai fazer 17 anos, não, é, 17 anos, fez 17 anos, exatamente eu não me lembro, que eu estou no mercado financeiro, e vamos lá, olha só, olha só, você recebeu informações minhas por e-mail sobre a técnica, sobre o gerenciamento de risco, sobre a disciplina, sobre o perfil do trader, e falamos sobre mentor, tá certo? Olha só, mentoria é muito importante se você quer dar uma turbinada aí no seu day trade, né? Claro, você precisa escolher o mentor correto, não é qualquer um que vai te dar mentoria não, tá? Mas as quatro primeiras chaves da alta performance, que é a estratégia, que é o gerenciamento de risco, e que é a disciplina e o perfil, essas quatro, essas quatro chaves, elas são ligadas uma na outra, tá? Olha só, você já viu muita coisa aí na internet, provavelmente, ou você mesmo está aplicando uma técnica eficiente, né? Você vê lá na internet, o cara fala assim, ó, o mercado tá assim, tá assim, ó, quando acontecer isso aqui, quando acontecer isso aqui, ó, faz um candle, um candle de alta, né? E na hora que ele dá um pullback, você entra, ou você tem uma resistência, o mercado, ele bate lá, ó, se passar um pouquinho, se romper isso aqui, cara, você compra. Cara, é tudo errado isso, tudo errado isso. Hoje eu tava fazendo uma mentoria, inclusive, com um dos mentorandos, que nós estamos há tempo junto, eu fazendo essa, sendo o mentor dele, né? É um cara que tem alta performance, né? Já, a gente tá ajustando algumas coisas pra ele entender muito sobre posicionamentos de players no mercado. A hora que eles compram, por que que eles compram, né? Enfim, a gente tá falando aqui de um outro nível de conhecimento. E acabei falando pra ele, ele tá cansado de saber, né? Ele já tem um nível bastante alto. Mas, cara, você vê as pessoas, rompeu, compra. Não, rompeu, rompeu o suporte, compra. A gente sabe que mais de 70%, até mais, dos preços que rompem a máxima do dia, ou a máxima do dia anterior, ou um suporte a uma resistência importante, sempre ele, ele não confere, ele não confere mesmo essa, essa, esse rompimento, né? Ele não segue nesse rompimento, né? Então, vocês me desculpem aí, mas tem criança em casa, então... Aliás, eu tenho esse privilégio de trabalhar em casa, tá? Graças a Deus, espero que vocês também caminhem pra isso. E tô com uma filha de um ano, acabou de fazer. Então, vocês me desculpem aí, tá? E aí, o que que acontece? Acontece que você tem uma técnica aqui. Ah, rompeu, você vai. Ah, o mercado vai, fez um pullback e você entra. Só que você tá esquecendo do gerenciamento, você tá esquecendo da disciplina, você tá esquecendo do perfil. O que que o perfil tá muito relacionado? O perfil tá relacionado, poxa, será que aquele ali é um ponto importante? Será que tem fundamento ali? Percebe? Então, nós precisamos ter essas quatro chaves muito, muito, muito coladas. Muito, mas muito coladas. E elas têm que trabalhar junto. Elas têm que trabalhar em conjunto. Então, a técnica sozinha, sem o gerenciamento, sem a disciplina e sem o perfil, não vai a lugar nenhum. Você não vai evoluir. Outra experiência que eu vou contar pra vocês. Uma pessoa me procurou hoje no direct, né? Ele falou assim, ó, eu quero fazer o seu curso, eu vou fazer o seu curso, assim, né? E tô aqui com o link já, vou comprar e tal. E tirei algumas dúvidas dele, normal. Dúvidas, inclusive, que estavam lá na página, na própria página da compra, né? Ele não leu, mas beleza. E aí ele falou assim pra mim. Ah, cara, eu acho que eu, eu acho que eu operei, hoje eu fui mal, eu operei no, também eu acho que é porque eu operei às três horas da tarde. Percebe? Cadê a disciplina aí? Cadê o perfil do trader aí que não opera à tarde? Não tô falando que não é pra operar à tarde. Se você tem um perfil, você vai operar. Mas e aí? Se ele falou isso é porque ele só opera de manhã. Ó, a gente tá numa profissão de alta, alta, alta performance. Altíssima performance. Nós precisamos ser disciplinadíssimos. Nós precisamos ter um perfil de trader. Só que pra nós sermos disciplinados e termos o perfil do trader, essas duas funções aqui, se você queira ou não, elas são muito mais fáceis quando você tem uma técnica e um gerenciamento. Vocês viram nos e-mails que eu já mandei pra vocês. Então, você tem uma técnica que você pode aprender. Você tem um gerenciamento. Nesse gerenciamento ele vai dizer pra você, cara, o seu limite de perda do dia é esse. O seu ganho no dia é tal. Você vai pegar tantos pontos. Você vai anotar, você vai anotar aqui, você vai fazer o seu diário de trade, você vai fazer o seu planejamento pré-mercado, você vai fazer anotações dos seus trades, o diário das anotações de cada operação, você vai conferir pós-mercado, tudo certinho. Ou seja, tudo que você gira em torno da técnica que você tem, você anota no gerenciamento e curte o gerenciamento e faz o que tá lá mesmo, né? Mas, sem disciplina, essas coisas não acontecem. Só que a disciplina é muito forjada por conta de parâmetros também, por conta de regras, né? Então, se você tem esses dois, eles estão ligados a esse. Se você tem esse, tá ligado a esse. Ou seja, essas quatro coisas estão ligadas, né? O perfil do trader é muito, muito, muito ligado a esses três primeiros, que é a técnica, o gerenciamento e a disciplina. Por quê? Porque você se torna, você se forja um trader, um trader com perfil arrojado, com perfil vencedor, com perfil de sucesso, quando você tem a disciplina. E por que você tem a disciplina? Porque você tem tabelas a seguir, você tem regras a seguir, e o seu corpo, a sua mente vai se forjando aquilo. Percebe? Então, essas quatro coisas, técnica, gerenciamento, disciplina e perfil do trader, elas estão totalmente ligadas. Não adianta você falar assim, ah, eu sou um cara calmo, eu sou um cara frio, eu vou pro mercado, eu vou arrebentar. Não vai nada. Porque se você não tiver gerenciamento, se você não tiver técnica, se você não tiver disciplina, você não vai nada. Pô, eu tenho o santo graal. Eu tenho aqui uma técnica que se, ó, se fizer aquele candle ali e eu entrar, acabou. Minha estratégia é vencedora. Tá bom. Mas e o gerenciamento, e a disciplina, e o perfil, você tem? Percebe? Eles não trabalham sozinhos. Essas três, essas quatro coisas precisam trabalhar juntas. E é isso que eu tô tentando passar pra vocês. Tá? Então você precisa ter a melhor técnica, uma técnica comprovada que funciona. Você precisa ter um gerenciamento de risco, eu já entreguei as tabelas pra você. Você precisa ter uma disciplina, que eu também entreguei a tabela pra você. E você precisa, com essas três coisas, se forjar, se armar, ter uma casca grossa, se tornar um trader de alta performance. Tá certo? E a mentoria, aí é um outro nível que você vai. Mas primeiro você precisa dar o primeiro passo. Né? Eu tenho aí um curso que, graças a Deus, poxa vida, eu tô surpreendido como esse curso tá vendendo. Claro, o preço tá muito fora do mercado, mas eu vou aumentar já, já. A galera, né, que trabalha comigo, os mentores aí no marketing digital, falou, Herman, não é esse preço, né? É R$1,997, enfim. Mas tá aí de graça, né? Podendo pagar em 12 vezes, usar dois cartões, boleto, enfim. Né? Então, esse é o primeiro passo. Depois desse passo, ah, não, eu quero aprimorar, não sei o quê, bababá. Tá bom, faz a mentoria, né? Mas primeiro comece aqui. Aqui já tem condição de você evoluir, de você ganhar dinheiro de forma consistente, se você seguir o meu método, se você seguir todo o passo a passo que eu vou te ensinar. Tá certo? Então, essa mensagem que eu queria deixar pra você hoje, que é, técnica, gerenciamento, disciplina e perfil estão ligadas. Você precisa ter o melhor do perfil, o melhor da disciplina, o melhor do gerenciamento, o melhor da técnica. Coisas que funcionam. Então, você tem tudo junto, começa a colocar numa esteirinha, ó. Eu vou trabalhar assim, tal. Cada um ligado no outro. Eu tenho o melhor desse, o melhor desse, o melhor desse. Eu vou trabalhar, vou fazer isso. Vou seguir o passo a passo, vou seguir o método, vou que funciona, vou seguir isso, e vai indo, vai se forjando. Você sabe o tempo que você pode ficar em frente ao mercado, qual que é o limite? Você tem que colocar tudo isso e aplicar dia após dia. Vai ter uma hora, sabe o que vai acontecer com você? Sua chavinha vai virar e você vai fazer as coisas natural, como eu faço. Você vê aí nos stories que eu coloco aí no Instagram, nos meus resultados que eu coloco no YouTube, no Instagram também. Percebe? Você é uma pessoa que não sabe dirigir carro, você não sabe pilotar um avião, você não sabe dirigir um carro de Fórmula 1. Só que se você não começar, você nunca vai aprender. Agora, e quando você começa? Aí você é piloto de avião. Então, você pega todo o teórico, estuda, estuda, estuda. Vai lá para o simulador. Ah, é assim, é assim. Aí um cara do lado te ajudando. É assim, ó. Faz isso, faz aquilo. Aperta tal botão. Vai indo, vai indo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Tem, sei lá, mil horas de voo aí no simulador. Você vai pegar um outro, um avião, você vai dar conta, você vai conseguir. Você vai, pelo menos, tirar ele do lugar e você vai evoluindo. É igual dirigir carro. Tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É um processo. Só que você precisa fazer o processo correto. Não adianta fazer qualquer tipo de processo. Você tem que fazer um processo correto. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Essas coisas precisam andar juntas. Técnica de gerenciamento, disciplina e perfil. E você entender que é um passo a passo. Tá? Obrigado pela atenção. Deus abençoe a sua vida. E amanhã eu te vejo no próximo e-mail. Valeu. Tchau, tchau. E desculpa o barulho aí, hein? Da minha filha. Tá bom? Deus te abençoe.